Vamos minar, então. Ah, tem sorte nenhuma. Estamos todos sem sorte. Porra, cagando da bug. Então vou-me assentar no lugar do piloto e caio pelo vidro abaixo. Acontece, acontece. Rapaz, tem aqui mais cinco calhares. Ah, já entrei. Espera aí. Não sei onde é que estou. Deixa lá ver se por acaso... Estás ali ao perto de mim? Estou. Então olha, já dá para fazer logo ao fim de planetas que o gajo fica lá no mesmo sítio. É, espetáculo. Tenho elevadores. Só para poder fazer perto de estação. É uma cena da câmera. Ah é? Ah, esta porcaria está cá com um cadáver. Então vamos lá ver, devo estar em frente aos outros diamantes. Uhum. Estás estacionado. Porta aberta. Porta aberta. Já está, ok. Estou com o bloco de olhar para o lado. Não funcionam os rocos. Não funcionam os rocos. Maçalha. Como é que um gajo se safava? Da cena de sentar-te na cadeira e ficar de olhar para o lado. É sair e voltar a entrar. Ou reapontar, carregas-nos aí e apontas-nos lá para dentro. Como é que funciona desta vez. Oh Pardal, eu acho que vou... Vou me mandar a mim mesmo para o caralho. Então, o que é que se passa? Epá, já estou uma passada a cabeça. Agora fiquei preso no meio dos dois carros. Queres falar aí? Espera aí, vou-me matar. Não é boa. Assim não é fácil. Esta merda dentro dos planetas. Devia ter norte, sul, leste a oeste. Já. Eu vou entrar contigo. Pode ser que eu consiga entrar no carro, sei lá. Acho que não vais conseguir. Abra a porta primeiro. Tente abrir a porta. Se a porta não abrir, que é sinal que está abogado. Um gajo quando faz... Eu sei o workaround. É quando tu fazes Retrieve à nave tens que fazer Store e depois Retrieve outra vez. É sempre para os pares. Ou seja, eles não funcionam os impares e funcionam aos pares. Portanto, se tu voltares a fazer Store e fizeres Retrieve a terceira vez, voltam a não funcionar. Oh. Foda-se. Já tens o esquema. Como é que é? É aos pares. Quando tu fazes Retrieve à nave a primeira vez, eles não funcionam. Os rocks. Os rocks. Fazes Store à nave e fazes Retrieve uma segunda vez. Já funcionam. Se voltares a fazer Store e fizeres Retrieve, voltam a não funcionar. E depois fizeres Store e fizeres... Eu descobri isto. Eu descobri isto cada vez que estava a tentar pôr os painéis na nave. Foram para aí. Foram para aí a sétima ou a oitava é que eu consegui. Então, cada vez que eu entrava para ver se tinha painéis nos elevadores, experimentava os rocks. Então, descobri que impares não funcionam. E agora? Também descobri que se eu fizer log off na cama da nave, eles funcionam. Ou seja, se eles tiveram a funcionar e eu fizer log off na nave, quando fizer log on, a primeira, eles funcionam. Estão funcionando. Estão funcionando. Agora, o que é que acontece? Não estavam a funcionar. Fiz log off e log on e continuam a não funcionar. Ok... risinha... Ai... esqueço... Esta marca que eu vou levantar o bocónio a iluminadores com isto! Ah sim? Estás bem fo młetido. Eii... O vento esattento que istoden se quer sobe... Agora, a solução... Eu acho que os diamantes apareceram... Não, não! Não! Eu não as vejo? Oh então as pedras estão para cima outra vez, porque eu não vejo nada no chão, estão mesmo aqui ao lado. Está bem? Já estou outra vez. Estou a deitar aquele panho ao seu fato? Ele não entrou. A Rick Limmer tem a ver todo? Tem. E tens de ir com ele? Tens de ir com eles virados para baixo durante um bom bocado. E o Braga já não estou deixando, mas não contou. Tens de tirar o Vitor muito cedo. A solução que eu tenho nesta merda, tenho de voltar outra vez ao Porto, fazer setor a nave e fazer retriba outra vez. Tens de tirar. Pelo menos já sabes o truque. Depois tens de rezar para que as peinas dos elevadores estejam funcionando. Pois. Exatamente. Foda-se. Essa sim, escusa-te. Vem. Acho que acabei de me esbardalhar. Ai. Estou mais bastante. Perdão, não faças enter chip, faz open door. Se ela não abrir, quer dizer que está bugado. Ali, ali, no rock à frente. Não abre, mas não? Não. 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 Tem que ir com ela lá alguma coisa. Jesus Cristo, Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. O de segundo também não dá. É igual. É igual. Vais voltar para o Browspector. O que é que está tão fresquinho aqui, cá fora? Vem por sua minha. Não dá. Olha, só estão 82 graus em Areala. Depende de onde estás. Nunca vi isto, sim. Estás do lado de noite. Está a escurecer, mas mesmo à noite isto está sempre uns 200 e não sei quantos. Não, não. À noite fica a bosquinha. Não fica, não. Já estive aqui à noite e está a 240. Não, mas é suposto que fica a bosquinha. Não, mas é suposto que fica a bosquinha. Pois, normal. O bug é não ficar. Então, mas a reclamar esta porcaria não solte. É assim? Demora assim tanto? Bem, eu vou tentar ir a... Eu vou deixar ela esta aqui estacionada. Eu vou ali a Lorville e... Bem, posso ir fazer claim aos carros. Eles saem dentro da nave e depois... Já, eu posso tentar isso. Espera aí. Vou aqui a... Estamos ao pé de BQ, de BSDEC. Não sei. Mas coleira porcaria do botão para o Vitória, meu. O carro está vazio. Não tires o Vitória antes dos 5000. Antes dos 5000. Eu nem sei como é que o punho está a cair a nave. É o K. Fala a ver onde é que está. Não brincos muito com isso. Não vais ficar a agarrar. Sem velho. Para que que nós estamos perto? Mas este é merda, não sobe. Está ali, espera aí que eu venho já. Pese até com oito quilómetros, espera aí que eu vou fazer clemo aos carros. Talvez resulte. Eu estou aqui na nave. Ok, ok. Mas isto, esta nave é um monstro, graças que isto não anda. Não anda nada, graças. Isto também é uma nave que não está muito feita para vir à atmosfera. Estou aqui farto de carregar no espaço, meu. Isto não sobe. Vem, tirei só o que tens os motores. Os motores têm de estar a apontar a posta. Estou a ver a altitude, warning, nearing, restricted aérea. Sei lá, meu. Esta porcaria não sobe. Tira a reclame, mas no chão não é fácil. Quando tirares uma tens carta de mensagens. Ah, porra, não há nada, eu trai nenhuma, meu. Literalmente desativaram as cenas todas. O pessoal não dá a citar. Tristeza. Viste o gajo também a falar ontem que há determinadas coisas que eles conseguem mexer. Serve a side. Quase tudo. Eles nem querem dizer o quanto conseguem. É. Também consegui ver tudo. Não, não. Conseguem alterar. Conseguem fazer alterações sem fazer patch. Ah, então mas isso faz todo o sentido, não é? Está bem, não olha muitos jogos, não muda. Para atrás tens patchado. Deixa eu ver-lhes porf. Não tem cruz de controlo, reclaimer. Tem, tem. E depois também fiquei maluco com as quantidade de builds que eles fazem por dia, até lançaram... Não viste? Entre 10 e 20. 4 horas cada build. Já. Ele diz nem 4 horas. Entre 2 a 4 horas. É isso. Eu até aposto que é mais. Ali não tenho a melhor razão para mentir. Não sei. Não, estou... Não, não é mentira. Mas há lá haver builds que vamos lá andar o dia inteiro. Ah, sim. Para aquilo construir. As grandes. Quando é bem para sair para o player. É muita merda. Vê se agora aqui em Bezdeck, já andei um pouquinho para lá, já está com 240 graus. 90, 260. E são 8 km. Não, foi 8 km. Tenho que ir por a mesa para a mesa. Não sei, mas é que esse posto nos sítios onde... Enquanto à noite fica mais fiquinho. É. Sei que depois da altitude também importa. O sítio onde estás também importa. Na calça não dá à floresta. Deixe, tanto mais... Acho que é... Nota-se mais em New Babers. Olhe para a luta do G. Espera aí que eu já venho, espera aí que eu já venho. Até já. Epá, a Reclamer é uma nave muito esquisita. Parece uma lagarta. Te digo, parece uma formiga. Isto não sobe. O segredo agora está no... Em que a altitude é que tu mudas o G. O G. O G. Do Snyder. O K. Para conseguir sair mais depressa. Vais sempre demorar a voar. Ora, já que estou. A Reclamer supostamente é para ser utilizada em que? Salvage. Sempre para desfazer oitocentos e noventas e... Ai, ah, como queres fazer. Olha ali. Olha lá bem... Agora se calhar é meio lento. Mas metes no F4 e olhas para a frente da nave. Vais ver essa garra. Essa garra supostamente vai ser para ser controlada tal e qual como a garra do Rock. Está longe. Esta merda não anda rápido, meu. O que é, se isso... O difícil é baixá-la. Vais metê-la em New Babbage, não é? Vais metê-la em New Babbage. Eu estou em New Babbage. Estás a fazer a coisa mesmo de hard mode. Agora tens-te a aterrar em Lordeville. Só que em Lordeville tens lá aquelas cenas azuis para entrar e em New Babbage não há. Sei que tens para fazer-se ao contrário. Mas também tens montes de vento, meu. Ah, tens-nos dois. É pá, esqueces isto num passeio. Ai, ah, bem. O que é que eu fui fazer? Vou ficar aqui o resto da noite, meu. Não ficas nada. Bem, mas assim ao menos é bom para experimentar. A pessoa que demora meia hora, a pessoa que consegue tirar... Ai, ah, com caralho. Fiz que leí-me aos rocs e os rocs não estão de sairão da nave. Fala. Estão cá mesmo, hein? Pegas... Diz aí a alguém. Mete na Mad Bay. E vai mandando carros da carga que fora. Medes-te a subir. O gajo entra dentro do roc. Mas engraçado. Nem consigo interagir com eles. Ai, eu tenho a nave toda a escaviar. Vou é cagar nisto. Ai, sei que já está. Vou é cagar nisto, mas é. Ai, ai meu Deus. Foda-se. Estás no sofrimento. Mas reza até isso. Mas desapareceu. É pá, estou em sofrimento, estou, pá. Eu estou a sentir. Onde é que estou portando? Estou a passar da marmita. Estou... Oh, Pardal, desculpa lá, pá. Ele não voltou. Coitado, o Pardal está ali sentado a perder umas pedras para apanhar mesmo. Já nunca mais o vês? Nunca mais volta? Foda-se, quase está para ir lá de carro. Estou a oito quilómetros dele. Está. Foda-se. Estava-se a mandar com a garra contra o chão. Mas aposto contigo que ela não explosia. Filha da puta. Ou então vou com o urso. Vou pegar na ursa. Vou pegar na ursa e vou desfazer os rocos. Que eles explodem rápido. E depois vão ficar aqui rodinhas e não sei o que. Eu não consigo enfiá-los cá dentro. Já sei como é que é. Não sei como é que agora estou fudido. Não, eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer aquele meu stand-up. Porque os rocos já não saem daqui. É um espete da mesma carga que não são. Vou dar-lhe self-destruct. Está de problema resolvido. Não vai a ver, vai a ver. Eu disse que ia fazer reset à conta e está andando em uma outra. Foda-se. A self-destruct já é drástica o suficiente. Não, vou ter a reset à conta com os dois. É algo que vai ser preciso para tudo no live. Está de self-destruct a uma carga. Está muito desesperado. Preciso dar qualquer coisa muito errada. Será que eles chegam a virar ao contrário? Será que eles caem no porta da abertura? Não. Estão presos, não é? Sim. Sim. O que é que eu vou fazer com esta merda? Tenho que fazer self-destruct. Não tenho hipótese. Faz self-destruct. Vais buscar algo. Vais-lhe buscar dois rocos e um planeta ao lado. Está? Problema resolvido. Desgaste a vender? Que gajo. Que é isso? Vem-dia. Está vazio. Desde a merda toda são dez da manhã. De aqui para cá. Foda-se. Dez da noite. Se só fossem dez da manhã era metadrástica agora. Foda-se. 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 No próximo patch podes contar comigo para todas as patifarias. É? É tá. Foda-se. 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 T-10 ou quê? É. Só as dez. Aquilo. Foda-se. Foda-se. Onde é que vai haver terra de dez? Nas Ressin Relax. Ressin Relax. Oaliforda também gancho de tempo. E até visse sangue no meu vidro. Muito bom. E agora? O que é que vai para? Boas noites. Ora hoje. Hoje. Foda-se. 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 Tudo bem? Olha ganhei dois cramestados. Estás-te a fazer brincar? Porquê? Estás explodido a nave. Explodiste a parte de qualquer coisa. Não estava longe do altoposto. A faleste foi uma eclipse a ir escondida em algum canto. Daqui eu vou-te ajudar a tirar isso. Não, não, não. Agora, agora, não. Esquece, esquece. Porquê? Se quiseres-me ajudar, manda-me para a prisão. Queremos estar de dois. Porquê? Ando a tirar isso? Vamos ouvir isto. Não, vou para a cama, vou para a cama. Esquece. Esquece. Hoje não é o meio-dia. Então, mas matar-me não dá. Tem que alguém me matar a mim. Ainda não percebi. Estou morrendo para a prisão. Não importa aquilo. Cada vez que me mato, vou parar à prisão. Então, deixam-me lá tentar. Enquanto estou perto do apartamento. Foda-se que ir mesmo focinho no chão, caralho. Então, isso é ou não deu? Óbvio, tu nem me digas nada. Não, não. Perdão, não, não. Esquece. Fiz Spawn aos carros, fiquei com os outros carros lá dentro, não consegui interagir com os carros, não consegui fazer nada. A seguir venho-me embora. Faço self-distract, vim parar aqui em Hervor's Arbor, tenho dois crime status. Ah. Ya. Isto é um sinal. Não, sinal é. É um sinal, esquece. Agora matei-me, não vou para lá nenhum. Continuo aqui em Hervor's Arbor. Ok, olha. Eu estou aqui a dormir. Epá, desculpa a lâmpada. Não vou, não vou. Fiz coisa para ir fazer claim à nave de novo e depois iria recarrar em dois carrinhos. Puma, fiquei com crime status. Esquisito. E acho que merda, acho que aqui não há guardas. Crime status 2 já tenho bounty, ou só o 3. É só o terceiro, não é? O terceiro. Então quer dizer que os guardas aqui não me vão atacar? Acho que não. Se alguém que venha aqui dar-me um tiro, não fosse. Aí tu estás. Hervor's. Estás a um bocado longe. Pardal, vem aí com a... Quem é que está aí? É o Pardal, vem mesmo com a Prospector. Matas-me com a Prospector. Vem aí que eu fosse aí com uma merda qualquer. Paises. Que cena do caralho. Foda-se. Crime status porquê, meu? Alguém tem o porto que explodiste mais a perto. É que é certo. Foda-te qualquer coisa a alguém. Ora, boa, estou. Para ganhar um crime status 2 tem que ter morto alguém. Mas olha, agora sair da prisão é muito mais simples, pá. As missões estão a funcionar. Portanto, tu vais lá, fazes uma missão. Uma hora e meia. Vais lá fazer a missão que é arranjar uma... Arranjar uma daquelas máquinasitas. Morarás os 20 minutos lá a chegar. Quando acabas da missão, está tudo? Pois, tudo bem. Mas eu vou... Um ano e meia para 20. Eu vou, mas é para cá. Amanhã vou trabalhar, vou para cá. Esquece. Estou... Depois tu só chegaste agora, sei. Depois desapareceu a armadura. Depois ficava stuck no loading. E agora foi estas cenas todas das portas da carga, dos elevadores e o caralho. Também desapareceu uma armadura e não conseguia no F1 escolher carregar cá em baixo. Não me apareceu a setinha. O que há? E esta carga? Estou a sacar de uma carga que está tão desgastada. Olha, eu acho que as torres estão a atacar. É provável. Com o Cranf-Satotéis, só. Sim. Mas não precisas de cá vir, se elas me matarem... Vá lá. As... 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 Quem cabe de mim, vai embora. Tenta perceber. Tenta perceber o que está aí a acontecer. Uma pergunta. Quem que no outro dia estava a dizer que também fazia 3D? E... É o vitality. Olha, está aqui já um urso de security. A minha volta. Olha, já viste. É o que? Mas o que é que ele não dispara contra mim? Está com medo. O meu pai, é isso? Oh, boníssimo. E o radar lock em mim, é? Será que é que estamos na zona de armistícia? Será que é que estamos na zona de armistícia? Então agora as torres não disparam contra mim? Engraçado. Uma nave de urso de security. Olha. Tens cá vi, pardalcas. Estas torres agora... Estavam a disparar que ainda estava aterrado. Agora não disparam. Cromas do caralho. Estou a chegar. Não te vês no marco ou não? Pronto. O gajo da security anda aqui. Deixa lá ver se eu vou afastar. Estou a chegar. Weapons online. Já se vai virar a ti certo. Olha, agora já me está a disparar, já. Exato. Estavas dentro de uma armistice? Já fui! Olha, isto já vê-se que os gajos já mexeram nisto, o server-side que já está a aparecer aqui a Security, já viste? Nunca vi isto acontecerem lá nenhum. Apareceu a Security como apareceu a polícia. Sim! Assim que eu saí do Airbus in Display, apareceu um que dizia, Houston Security! Eles estão a mexer nisso, eles já existiam, só que era mesmo... Já foste de cone então? Já foste de cone, o gajo assim que saí da zona de armistícia, mas é engraçado, o gajo dentro da zona de armistícia não dispara contra mim. É, porque é que às vezes é em PO, estão lá montes de gajos com crime status e ninguém lhes faz nada. Estão lá, só a boiar, e aí meter em torradar... Ah, mas agora... Agora estão fudidos! Como é que se alisou dessas... Mandas-lhe um reino? Não ganhas o bom tipo, mas o gajo também não se fica... Mas não te esqueças que agora... Agora... Se o TV já é um crime status alto, já não vais poder até andar a acampar as estações como fazias antes. Porque agora cai logo a Security. Vão... Viste aquela cena que eles falaram, do Hit? Um hora e cinco. É tipo... É tipo... Quanto mais vai lá no sítio com crime status, mais começam a spawnar. É, e à medida que os vais mantando, eles também a segunda... a wave a seguir vem mais forte deles. Aham... Olha, e já viste aquelas cenas dos dardos? A arma de dardos? Será que vai dar para não catear um gajo? Ainda não vi. Se calhar... Bem... Oh Pernal, desculpa lá... Não é boa, não é boa. Isto hoje não correu nada bem. Normalmente não é assim, mas o jogo hoje está mesmo contra mim. Vale a pena. Foste parar a prisão? Tanto que eu vou... Pois, agora já estou na prisão. Direitinho. Está aqui um gajo vermelho, não é mesmo? Também me deram as regras disso. Como é que um gajo vai para a prisão? Quando tem crime status. Então? No 3.11. Ah, e agora... Agora tem não sei o que... Ter X tempo... Quando te mandam parar... Se altares faz reset... Se tens de matar dentro de X tempo, senão não vai parar... Tem sério. Ah, sim. Já compensa ser um pirata, foda-se. Já. É porque agora não fazia sentido nenhum. Ou se lá está estes gameplays, não disseram ninguém. Ninguém entende o que é que se está aqui a pensar. É. Às vezes vão, às vezes não vão... É esquisito. Bem, maltinha. Gosto muito de vocês. Mas vou aproveitar a dica. O jogo me está a dar. É não, o jogo... O jogo está-me a dar uma dica muito forte. Eu vou aproveitá-la. Boa. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Desculpa lá, perdão. Da boa. Amanhã há mais. Amanhã há mais. Amanhã há mais. Amanhã há mais. Minha que é Menino Shallow. Estes dispostos? O que é que andam a fazer aí no Star Citizen? É tentar conduzir uma Reclaimer. Ah. Olha o Freio também está cá. Vocês não dizem nada. O que eu disse? Mas não me ouvi. Estão me baixinho. 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 Mas eu disse. Estão me baixinho. Estão me baixinho. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau. 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 Várias. Várias temperaturas. Várias temperaturas. Com vários rendos de temperatura. Isso é um conjunto? Ou tem-se comprar as legs, as pernas e depois é que faz a somatória? É um a um. Está lá escrito aqui. Normalmente esta é preparada. Depende do equipamento. Depende do equipamento. Mas essas roupas sociais está na secção de Undersuit. Tens de comprar o Undersuit. Depois o capacete. Isso ainda é muito. Ainda é muita informação para mim. Assim não estou a ouvir. É simples. O Armor Light, Midi e Heavy. Cada um tem sua temperatura. Mas não estará à vontade. E aquilo sobra. Enfim. Tens uns especializados. Para o frio e para o calor. Que são vendidos à parte. São os 10 Undersuitos. Sei que um deles está em... Larville. Pelo menos. O do gelo há de estar em New Weathers, obviamente. Vou ficar na estação em cima. Chama-se Novi Cove. E o outro já não. Pen... Penbrokes. Exato. Vou aprender com calma. Se estou com calma vai lá. Acho que não se pode aprender tudo em dois dias. Claro que não. Não. Tive que entrar outra vez no jogo e cresceu. Não. Já tive que entrar outra vez no jogo e cresceu. Não. 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 Eu já volto maldinha. O que é o Partilator? Alguém precisa? O que é o Partilator? O que é o Partilator?